Luciana Gimenez, na sua melhor forma. Ah, do nada, tô ficando velha. Mentira, é mentira, é mentira. Eu só queria Dorian Gray, eu fiz um pacto, sabe? Olha, a Luciana tá aqui, irmanada, nos 15 anos da RedeTV. E eu me lembro de quando você chegou à RedeTV, fazendo um teste pra apresentadora e desbancando as milhares que queriam ser Luciana Gimenez. É, eu fiz um teste. Relembra isso, relembra isso. Então, foram 12 ou 13 anos atrás, eu tava em Nova York, e aí falaram, olha, vai ter um teste pra ser apresentadora. E eu já tava me interessando por cinema, por televisão, aí eu falei, bom, tá bom, eu vou fazer. Quando eu vim, eu fiz o teste, eu tava muito cansada, e eu tava morando fora há muito tempo, então eu nem falava mais português tão bem. Não é que você não fala português, mas você perde o vocabulário. E eu acho que foi até engraçado. Aí o Amilcar me contratou, foi o Amilcar. E eu queria continuar morando em Nova York, eu me lembro que eu comentei, não, mas eu vou e volto. Aí depois eu conheci o Marcelo, ele falou, não, você vai, uma vez que a televisão morda você, você vai pegar o bichinho de televisão, você nunca mais vai querer largar. Aí eu falei, não, não vou. E aí eu acho que foi isso, realmente. E eu comecei, eu acho que a única apresentadora que começou com o contrato de três meses, porque eles queriam que eu assinasse, eu falei, não, não, vamos fazer assim, vamos fazer três meses. Porque se eu não gostar, eu não quero ficar, se vocês também podem não gostar de mim. Eu me lembro que um amigo falou, como três meses? Eu falei, é, porque se não der certo, eu quero ir embora. E aí eu estou aqui, vai, três anos depois, não vou aqui ainda. Você não vai sair nunca mais? É, não, nem para a IBC. Luciana, deixa eu tocar no assunto sensível, que é a biografia que está sendo lançada no Brasil, que é a biografia do Big Tiger, e que fala muito de você. Parece que seus advogados não gostaram de algumas coisas que foram colocadas na tradução. Eu queria que você contasse para eles, com toda a sua descontração sobre isso. Então, na realidade, não houveram, ainda não tinha havido nem advogado. A editora foi muito simpática, e me perguntar se eu queria corrigir alguma coisa que estivesse errado. Veja, a biografia não é sobre a minha pessoa, sobre o Mick Jagger. Então, é, e eu acho que eu, eu não sou conivente com mentiras. O que estiver ali, que for verdade, eu acho que tudo bem, eu acho que eu não sou, entendeu, eu acho que se não tem uma verdade, não tem nada contra. O problema é quando não é verdade, aí realmente a gente não gosta. É porque não é ele falando, é um goose writer falando. É, é uma pessoa que não nos conhece, que jamais entrou em contato. E eu acho assim, eu acho que está tudo ótimo. Você quer escrever um livro, mas quando você fala dos outros, uma mentira, aí não é legal. Mas quando fala a verdade, aí você fez mesmo, você fala, bom, tudo bem, tem que arcar com as consequências. Eu não acredito em censura, mas eu acho que tampouco eu acredito em mentiras. O mais importante é que o Mick Jagger adora o Lucas, está sempre querendo estar com ele. Isso é a posição atual e definitiva. É, nem assim, o Mick, o Michael, o meu ex-namorado é um querido, fica na nossa casa, não tem problema algum. E eu acho que, eu até sinto muito por ele, porque o livro atinge muito ele como pessoa, várias coisas que eu sei que não é verdade. As pessoas falam, quer dizer, ninguém pensa do outro lado. E o cara, o cara tem que ler isso, tudo bem que é Mick Jagger, mas é uma pessoa, entendeu? É chato, você tem que ler um monte de coisa que não é verdade. Ninguém gosta. anos Gigi é,netro, faz política do céu. E está dentro do outro lado. E está dentro do OOO. E está dentro do OOO. Ah ответ Profelπό